Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo eu vou procurar esclarecer qual é a melhor condição para poder se trabalhar com o centro de estando de rotação, o CIR. Se é vantagem em todos os exercícios que envolvem a aplicação do movimento plano, se é vantagem poder utilizar o CIR mesmo ou não, buscar outras alternativas para poder resolver os problemas. Vamos lá. Para começar a fazer a análise desse exercício, nós vamos fazer a indicação dos vetores de velocidade, tanto linear quanto angular. E a partir daí nós vamos decidir se é vantagem utilizar o CIR para poder resolver alguns tipos de problema. Então aqui no ponto B nós temos um vetor velocidade que está apontando para cima, que eu estou indicando aqui como sendo o VB. Esse vetor velocidade apontando para cima, sendo que a barra DE tem um ponto fixo aqui de rotação, que é o ponto E, vai fazer com que a barra gire ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nesse caso, velocidade do ponto B apontando para cima, eu vou indicar que essa barra DE está girando aqui no sentido horário. E vou indicar o vetor velocidade angular. Dessa forma, eu tenho aqui um vetor velocidade VD, que ele vai ser perpendicular à barra DE. Aí eu vou analisar qual é a condição para o CIR, nesse caso. Então, pegando aqui esse vetor velocidade VD, traçando aqui uma perpendicular passando por ele, e fazendo a mesma coisa em relação ao ponto B, também traçando aqui uma linha perpendicular pelo vetor VD, eu vou encontrar aqui um ponto da intersecção dos dois vetores, dado o prolongamento dessas linhas perpendiculares, que é o CIR. Só que observa o seguinte, nesse caso aqui, a barra ABD, ou melhor, a barra ABD, né, ela está girando em torno desse ponto. Observa o seguinte, se você for trabalhar com esse vetor aqui, você vai precisar dessa distância, vai precisar dessa distância. Para isso, você vai ter que resolver este triângulo aqui, e vai dar um trabalho aí para você poder fazer. Então, se você quer partir para uma alternativa, onde você consiga chegar em um resultado mais rápido, e, nesse caso, você vai ter que fazer a resolução de diversos triângulos, não é vantagem trabalhar com o CIR. Aí, no caso, é melhor você buscar uma solução, ou utilizando movimento relativo, ou trabalhando na forma vetorial. Nesse caso, especificamente para esse exercício, na minha opinião, a forma vetorial vai fazer com que a resolução seja mais rápida. Justamente porque eu vou ter que resolver esse triângulo aqui, e vou ter que encontrar aí diversos ângulos para poder resolver este caso. Ainda mais que eu vou ter aqui uma situação onde eu vou precisar dessa distância, vou precisar dessa outra distância, e vou precisar também dessa distância entre esses pontos. Essa distância entre esses pontos, beleza, eu vou conseguir encontrar aqui, resolvendo e encontrando a hipotenusa. Porém, essas outras duas distâncias vai dar um pouco mais de trabalho. Então, é melhor a gente trabalhar utilizando, por exemplo, aqui a forma vetorial, que acredito que vai sair mais rápido o resultado. Então, para isso, eu vou traçar aqui a minha origem, passando pelo ponto A e tendo fixo aqui em relação a esse ponto. E eu vou construir aqui um quadro onde eu vou colocar esses pontos que eu tenho no desenho. Então, eu tenho lá o ponto A, tenho o ponto B, tenho o ponto D e tenho o ponto E. Eu vou descartar aqui o círculo, eu não vou trabalhar com ele. Então, o ponto A, ele está aqui em relação ao eixo Y, em relação a X ele é 0, e Y ele é 250. O ponto B, ele tem 180 em X e tem 160 em Y. O ponto D, ele tem 500 em X, 0 em Y. E o ponto E, ele vai ter 500 descontas 125, 375 em X e 300 em Y. Daí, nós já podemos construir o quê? Podemos, antes de construir a equação, nós podemos fazer a resolução desse triângulo que nós temos aqui. Não tem jeito. Tem situações que você vai, pelo menos, precisar aí de resolver um triângulo, para poder ter o resultado que você precisa. Então, aqui, ele tem 125. Essa altura aqui é uma altura de 300, posso encontrar esse ângulo alfa. Então, fazendo aí, tangente de alfa igual cateto oposto sobre o cateto adjacente, vamos encontrar um ângulo de 22,62 graus. Esse ângulo alfa é o ângulo que está aqui em relação a essa linha. Traçando, prolongando aí a nossa linha, esse ângulo alfa aparece aqui. E aqui eu tenho 90 menos alfa, porque essa linha é perpendicular. Então, quer dizer que eu tenho um ângulo alfa aqui também. Daí, eu já posso montar uma equação entre o que eu conheço, que é VD, e o ponto D. Então, montando uma equação ali, VD vai ser igual a um VB mais o ômega BD ou ômega AD, que é toda essa barra, vetor D menos B. Vou até colocar como AD, porque eu indiquei aqui como AD. Então, o VD, eu vou projetar na horizontal, projetar na vertical, vai ficar menos VD o seno do ângulo de 22,62 em I. Menos, vou projetar ele aqui na vertical, VD seno de 22,62 J vai ser igual. 400 está apontando para cima, então ele é 400 J ômega AD, então eu vou indicar aqui menos, porque ele está girando no sentido horário, ômega AD na direção K, que ele está apontando aqui perpendicular ao plano da folha, vetor D menos B. D menos B vai ficar 320 I I menos 160 J Então, agora, vamos substituir aqui cosseno de 22,62 0,923 VD em I seno de 22,62 0,3846 VD em J é igual a 400 J K vezes I vai dar J negativo menos 320 ômega AD J K vezes J dá menos I tem um negativo aqui outro negativo aqui continua sendo menos I menos 160 ômega AD I agora eu vou separar o que eu tenho de I e J para essa equação então em I eu tenho menos 0,923 VD é igual a menos 160 ômega AD J para essa equação eu tenho menos 0,3846 VD é igual é igual a 400 menos 320 ômega AD vou pegar essa equação I e vou isolar o VD então isolando VD de I eu vou obter que VD vai ser igual a passo passo esse cara para o outro lado está multiplicando passo dividindo 160 dividido por 0,923 ômega AD então daqui eu vou encontrar que VD vai ser igual a 173 0,3478 ômega AD vou substituir isso daqui na equação J então substituindo o VD em J nós vamos ter que menos 0,3846 que multiplica o VD que é 173,3478 ômega AB é igual a 400 menos 320 ômega AD pode ver que eu vou ficar com uma equação só com ômega AD essa multiplicação aqui vai ficar menos 66,6696 ômega AD é igual a 400 menos 320 ômega AD juntando as parcelas de ômega AD nós vamos ficar com 253 ponto 33 ômega AD arredondei é igual a 400 daqui eu tiro o valor de ômega AD que vai ser 400 dividido por isso daqui 1,579 radianos por segundo encontramos o valor de ômega AD que era exatamente o que ele precisava velocidade angular do braço do braço AD não preciso calcular o VD porque não foi isso que ele pediu agora vou montar uma equação para o A para montar uma equação para o A e facilitar a resolução eu vou fazer uma equação VA é igual a VB que eu já conheço mais o ômega AD que eu acabei de descobrir vetor A menos B substituindo aí nós vamos isolar aqui o VA já vai sair na forma vetorial o VB está apontando para cima 400 J o ômega AD está girando no sentido horário 1,579K é negativo porque está no horário vetor A menos B menos 180 I 90 J menos 180 I mais 90 J então VA vai ser igual a 400 J produto vetorial aqui vai ficar 284,22 J e aqui vai ficar 142,11 I e isolando e agrupando nós vamos ter um VA de 142,11 I essas duas parcelas vão formar mais 684,22 J é a velocidade do ponto A ambas positivas então quer dizer tem uma parcela aqui apontando para a direita que vale 142,11 tem uma parcela aqui que aponta para cima 684,22 é só encontrar aqui a hipotenusa para encontrar o valor em módulo de VA com essa direção fazendo o ângulo entre os vetores então observa que nem em todo exercício é interessante resolver utilizando o CIR muitas vezes é melhor você fazer uma análise primeiro para saber se você vai precisar resolver muitos triângulos muita trigonometria e aí poder partir para a análise usando a forma vetorial ou usando o movimento relativo que também vai ter que utilizar um pouco de trigonometria espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa dica se vocês gostaram do vídeo deixe seu like faça a inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau